De olhos perdidos Em busca de ti O tempo perdido Aqui e ali A gastar as horas Que são do melhor Que há para dar E tu sabes de cor A canção do mato Tão densa e leve O rato, o sapato Tão longe me mora O que o centro a nós Escapou cá para fora Tu queres ir embora Tu queres ficar sós em paz Te encontrei revoltado Que estava Simbendo onde tinha Não sei se ficar Atrás do meu sonho Que eu não sei qual era Talvez se me ponha De frente e de pé Por agora Não sei se devia atuar E pôr em ação O que vem a pensar São coisas tão simples Tão inatingíveis Que ficam no ar Às vezes sensíveis Às vezes pensam Os cheiros de amor por ti Fica-me para ti aqui Não fico de bom Este novo ano Que vem de um bem velho Podre do fim Quando olho para mim Vejo sem olhos Depois há faceta Qual bicho à cuca Estranha careta Que bem posso dar Para isso fui feito Não sei bem porquê E creio que aceito Estou longe dos meus Com lados ocultos Para julgar agora Fora com os sepultos Que vem a bem tarde Vem na hora certa Para cáudio dos meus Que fiquem em lenda Não faço por mal O que fiz de manhã De tarde me safo À noite e à manhã Pensando assim Não posso ir tão longe Que há outros agentes Com paixões urgentes Que cheiram ao mesmo Em qualquer lugar E buscam sentir Querem voar Às vezes bem cedo E cheios de amor por ti Fica-me perto Que eu Não me fico A ver como é O tranco no canto Que é isto o partir O que sento na mente E a coisa tão rara A mentira de ontem Com uvas tão brancas Que apontem Afrontem Desmontem Desmontem Às vezes bem cedo E cheios de amor por ti E cheios de amor por ti Fica-me perto Que eu Não fico Não fico Às vezes bem cedo E cheios de amor por ti E cheios de amor por ti Fica perto Bênis de amor por ti O dia Hoje é para finalizar O teu sonho de pai O de ontem Surveu o mundo Todo o sol De ver a realidade Chego à cidade Que nos viu crescer Casa de gritar Depressa Viram todos O cavalo A descontolar Surveu o sensador Tão forte Que dá dor O dia De amanhã É quase todo Medo singular Nenhum de nós Se põe a par do coração Ou o outro Acabará Sonho sem sabor De um forte Que dá dor Doe 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Levanto o dedo e sigo em solidão Caminhos que pervi Atrás de folhas brancas sem perdão Há outras que eu não vi Segundo fontes perto do meu tão querido ser Voar um copos tão perto do céu Que agora o céu esquece de mim Neste caminho em que segredo o céu A parte do meu Enjanho solto Não sou real Que eu Tenho claridade Tanto Há qualquer coisa que me faz mentir Acreditar-me Só quando Morto Morto Porto 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 Lançando Da fácil O que O crime Ao sair de mim Saltado mesmo Vou a mesma Cai sem conta Vês sem conta Com o horizonte Que não deixa Menos Sol Oh 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 jeden Tanto amor desperdiçado e sem fim Vista no ar do teu sonho tão ruim Faz as mãos outros e a ti também Está tudo bem A calmia não faz bem à minha Deus É preciso destruir o que se fez Para haver razão, para poder lutar Por um no ar Corvo outro até três Perguntei à vez Para que lado a vontade Qualquer lado não para ti Afinal que querias não sou eu E não há nenhuma flor que outro te deu Sem sentido parece a separação Mas o teu não É forçado, é penal Creio que está condenado A fazer pouco de ti E do teu sapateado Que ora bate em mim Ora bate em ti E ninguém te vê Mas eu já te vi Mesmo a ti Sento que te abri Sai do dentro do mundo Para dentro de novo Um, dois, três Conto até três Perguntei à vez Para que lado a vontade Qualquer lado não para ti Te vejo A luz A luz A luz A luz A luz A postura A luz A luz A luz A luz Encaixo a cela para viver outra vez Em cima do que fez E mesmo o meu abraço Que a leva à terra do coração Sem tirar a face Eu me digo o que eu quero E pôr-me como eu quero Não tenho a mesa não Que separa o grito seu da razão Só silêncio que faz As lindas e os dons a travessar o vento Que a lhe vão Já lhes tive mais com quem sabe o que a fez E aonde está Inês Sabendo que sabe quem salva Os dois Não deixa pra depois Sabendo que sabe o que é capaz O que é 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 Pensamentos fechados na torna manhã O resto do mundo é de aranha Que serve só sorrisos Que são meros acasos De tradição São montanhas de lixo Costilhos de algodão Que ela fez Querida Inês Já lá foi Mas com quem sabe o que fez E aonde está Inês E aonde está Inês Sabendo que sabe quem salva Um dos dois Não deixa pra depois Não deixa pra depois Sabendo que sabe quem salva O que fez Aonde está Concei ez E aonde está Inês O que é capaz, Inês? O que é capaz, Inês? O que é capaz, Inês? O que é que é o fim do dia, Que nos tratou, que nos dói, que brém do pôco, que a verazem Em saudável incendio, que nos damos, que nos arrepentamos Em soltar, que nos arrepentas, que nos ganam de paz Que nos arrepentas, que nos arrepentas Que nos arrepentas, que nos arrepentas Salve a pôr-te de casa 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 Trzymaj mnie za rękę Trzymaj cały czas I dotykaj w myślach Chodź, już nie ma nas Pózę mu, zaś brazę, za bierni szan Mas em cima delas certos do paśń Często do dom 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 Amém. 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 Zaczarowałaś serce, zaczarowałaś cały świat. Była pogoda, piękna pogoda. Zaczarowałaś cały świat. Zaczarowałaś Eu vejo-te à porta da cor de madeira. Toalha bem posta, que queira, não queira. Teu peito te sai de forma correta. Mas eu quero a sair a correr coisa certa. Medo de estar só, é o que me impede de estragar ou não. Mal da locura, a vítima faz o que pode assegurar. Te digo uma vez o quanto te quero. Não chega para ti tudo é quase zero. Voltar-me na falta de puto de postos. Nos pés toda porta a fazer chorar nossos rostos. Temos de ser bem quente. E não de nós quer ser o galente. Marcar uma hora Para acabar de vez e pôr-me lá fora. Quem quer de nós? Calar o desejo que faz de nós sós. Quem quer de nós? Quem quer de nós? Calar o desejo que faz de nós sós. Óscar Gardão. Oscar Gardão. Amém. Já não dá luz Tentar um sonho Amargo e cansado faz-se ressumir Última e última sainha É o que desejo depois de partir Última a rir, última a sair É o que desejo Última e última sainha Calar o desejo que faz de nós sós Quero de nós Última e última sainha Última e última sainha Mesmo a mão Mesmo o chão Solidão De breves amores são Para conter E manter A ligação Que quero ao outro Que sinal Há de haver Para te ver De agora em diante Sou capaz De ser quem Não sou Não sou Mais Mais do que a matéria Do fogo em mim A ter A ter A ter A ter Marcação Marcação Da ilusão Faz-me tão Calada e distante Mesmo a ver Mesmo a ver O fim Até Vitórias 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 De nada Me toma Nessa Pau Que Minha Tem A Fazer O Tocor kommer Sou Capaz De Ser Cair Não Sou No Não Sou Mais Do que A matéria De Fogo em Mim Arder Até, até, até Sempre a correr e sem calar a voz Em nós, em nós, em nós E aconteceu, e até do meu aço Dois pares de uma vez Mas só um baralho quieto Que eu te ponho de frente, de perto Incerto Partir a razão Que nenhum de nós A tem sem mal Se pode amar de verdade Meu bem, falo sem sentido Meu bem, tem calma comigo Meu bem Eu sei que é tão dura assim Aqui Há de cercar-me, falem Julho meu Tão quente como o sinal teu Marca a minha vida com o teu caso Que eu quero-te a ti Só pra mim Um... Cheia está a casa do meu pau e tua espada Que afiada parte o nosso jogo Meu bem, separa estas águas Meu bem, deixa-te de mágoas Meu bem, que a vida é tão dura assim Ah, enfim, há de ser que te falem Juro meu, tão quente como um sinal teu Marca a minha vida com o teu caso Que eu quero que a ti sopre em mim Marca a minha vida com o teu caso Que eu quero que a ti sopre em mim Marca a minha vida com o teu caso Marca a minha vida com o teu caso Marca a minha vida com o teu caso Marca a minha vida com o teu caso